Estamos no ar com mais um Pó de Proziar e hoje a gente vai falar sobre saúde bucal, sobre a beleza de um sorriso também. Quem não gosta, né, de um sorriso bonito? Estamos aqui então hoje com a doutora Rafaela Galberto, que é da Estúdio Oral Gold. Vocês já sabem, Estúdio Oral Gold, que é anunciante aqui da Record, parceira e que tem uma equipe fantástica. Ela que é odontóloga especialista em reabilitação oral e em facetas de resina, não é doutora? Obrigada pela participação. Eu que agradeço, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre esse procedimento que está sendo tão procurado hoje em dia, né? Então, vamos entender um pouquinho o que é essa faceta de resina, explica pra gente. Então, a faceta de resina é como se fosse um incremento que a gente coloca bem, como se fosse uma capinha no dente mesmo, que vai fazendo os incrementos à mão, todo o manual, trabalho todo manual, e vai colocando, tampando a parte da frente do dente. É um procedimento bem tranquilo, que só vai através de incrementos mesmo, de material. E normalmente, quem que procura esse tipo de procedimento? Então, pacientes que normalmente têm os dentinhos mais tortos, ou às vezes que está insatisfeito com relação à cor dos dentes, aqueles afastamentozinhos que a gente chama de diastema, mas que também... Que é quando tem um espacinho assim entre um dente e outro, né? Isso é diastema. Aham. Ajuda bastante nesses casos. Que aí, com essa resina, você vai conseguir preencher. Isso. É isso? Como se fosse aumentar o dente com a resina. Assim, a gente pode aumentar ou deixar do mesmo tamanho que o paciente já tem. Resolve mesmo o problema que o paciente vem nos procurando, né? Se é só pra resolver essa questão de cor, a gente não aumenta o dente. Então, tudo depende do que o paciente procura. Entendi. Pode ser feito tanto nos dentes da frente, como nos dentes de trás também, ou normalmente os dentes de trás não se usa? Normalmente, como é um procedimento mais procurado por estética, os dentes de trás a gente normalmente não faz. A gente, às vezes, até pede pro paciente sorrir pra ver a quantidade de dentes que mostram. Então, normalmente são 10 dentes que são feitos. Mas tudo vai... Doutora, e aí assim, a gente ouve falar muito, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar da tal da faceta, né? Muito se usa, virou moda pra muita gente e tal. Claro que vai muito além da estética, a gente sabe disso. Mas a faceta de resina, ela é diferente. Você tá falando que, normalmente, ela complementa. Você não tem que... Porque pra colocar, normalmente, aquela faceta de porcelana, tem que fazer um desgaste do dente verdadeiro, né? Exato, um desgaste mínimo pra ter esse acesso, né? Não ter, às vezes, nenhuma infiltração, algo assim, de questão da gengiva mesmo. Mas a faceta de resina, a gente faz um desgaste e quando faz, é seletivo. É algo bem simples mesmo e tem paciente que, às vezes, não é necessário fazer esse desgaste. É desgaste zero mesmo. Entendi. Mas tem casos que precisam. Entendi. Mas aí, quando precisa, também não é nada que compromete a saúde do dente. Nada. É um procedimento completamente reversível. Então, é bem... E no caso da mudança de cor? Você falou assim que, às vezes, a pessoa tá insatisfeita com a cor dos dentes, né? Por exemplo, a pessoa tá achando que o sorriso tá meio amarelado e vai colocar ali essa capinha ali, né? De resina, que também é fácil de ser removida, não é? Se a pessoa não quiser mais. Exatamente. Pode colocar numa cor um pouco mais clara, a resina não vai escurecer? Como é que é? Então, depende dos hábitos alimentares do paciente, né? Tudo isso é explicado. Porque, assim, se for um paciente que tem o hábito de tomar café todo dia, durante o dia todo, se for um paciente fumante, tudo isso tende a escurecer com o passar do tempo. Não é algo que coloca hoje, semana que vem já vai ver essa diferença. Por isso que, às vezes, esse procedimento também é um tempo, o tempo útil dele é um pouco menor do que as facetas em porcelana. Porque a gente vê necessidade justamente nessa questão da coloração. Entendi. Mas o valor dele também é bem mais baixo que o da faceta de porcelana, né? Bem mais acessível. É um custo-benefício excelente. Por isso que tá sendo tão procurado. Às vezes a pessoa quer mudar o sorriso, quer aquela faceta de porcelana, mas não consegue pagar, que a gente sabe que muitas vezes pode ser um valor mais alto, né? Mas pra quem pode também, pode valer a pena, vai da avaliação de cada um e da avaliação profissional também, né, doutora? Exatamente. E a de resina é mais barata, então mais acessível. Bem mais acessível. Entendi. Ô, doutora, eu já ouvi falar muito também, eu me lembro de uma situação em que a pessoa, às vezes, o canino tinha quebrado e aí se perde a guia. O canino é a tal da guia. Fui aprender isso com a situação, gente. Que às vezes você joga a arcada, né, a parte de baixo pra frente porque você perde a guia do canino. E às vezes é possível usar essa resina ali também pra ajudar nisso? Exato. Tem casos que, igual eu falei assim, pode ser feito 10, mas às vezes um dente, igual guia canina que foi perdida. A gente pode restabelecer essa guia canina só nesses caninos e não muda cor, não muda nada disso, mas restabelece com relação a isso. Essa mordida, mastigação, tudo isso melhora, né, porque quando perde, bagunça tudo. Bagunça tudo, exatamente. Às vezes o paciente que é bruxista, né, que tem aquele desgaste nos dentes, a gente consegue resolver também. E aí ela vai controlar esse bruxismo também? Você acha que é possível controlar, colocando a resina? O controle do bruxismo, ele é feito através de outros procedimentos. Aí, às vezes, por exemplo, se for um paciente bruxista que fez as facetas em resina, depois a gente recomenda fazer o uso de uma placa meio relaxante. Pra dormir, né? É, depende. Se o hábito for durante o dia, tem que usar durante o dia. Mas não é nada que atrapalha pra trabalhar. Pra conversar. Não, é bem tranquilo. Mas, assim, é algo que se usa até acostumar, entendeu? Só pra explicar, muita gente, quase todo mundo deve conhecer, mas quando ela fala de paciente bruxista, é aquela pessoa que tem o bruxismo, que é aquele hábito de ranger os dentes, né? Ou de ranger ou apertar. Às vezes, a pessoa que tem isso nem percebe que tem. E é muito provocado, às vezes, pelo estresse também do dia a dia, não é, doutora? Exatamente. Quando é durante o dia, é estresse. Mas durante a noite é realmente um hábito para funcionar, que o paciente tem, que não percebe. Quem dorme, às vezes, com o paciente, ou passa ali durante a noite, percebe assim. Já aconteceu comigo? Eu vou contar pra vocês. Já aconteceu comigo uma vez. Viajando de férias, de repente, no meio da noite, eu escuto um stout. A hora que eu olhei, eu quebrei metade do meu canhão. Acontece demais. Mordendo à noite. Nem sabia que eu tinha isso. Aí eu fui descobrir que eu tenho, mas é leve, enfim. Tem uma placa que eu deveria usar mais, mas enfim. Mas aí eu fui lá e fiz a resina e resolveu. Só nesse dente. É. É, exatamente isso que em alguns casos a gente faz. Porque o bruxismo, para quem tem aquele ranger muito forte, que graças a Deus não é o meu caso, mas às vezes é mais avançado, ele desgasta o dente, vai ficando pequenininho, né? Corró, é como se lixassem. Exatamente. E a faceta de resina acaba sendo como se fosse uma capa protetora para aquilo ali. Porque se você não coloca nada, você concorda que assim, seu dente está pequeno. Se você não colocar nada para proteger ou resolver esse problema, ele vai ficando cada vez menor. Entendi. E aí vai só diminuindo e aí depois não tem muito o que fazer, né? O dente vai acabando, acaba prejudicando. Doutora, e pode ser feito por pacientes de qualquer idade? Qual que é o critério, por exemplo, né? Nessa avaliação, vai, eu como mãe vou perguntar, a gente não adianta, a gente vai envolvendo tudo isso, né? Pode ser usada essa resina, inclusive para um dente de criança que se quebra? Porque às vezes quebra ali e fica a criança até trocar o dente, que vai trocar aquele dente na metade, né? Com certeza pode ser feito. Assim, normalmente, as indicações dependem do que o paciente procura. Mas se for uma criança, por exemplo, a gente já aconteceu de fazer, o paciente quebrou o dente na metade, assim, uma criança bateu, né? Caiu e bateu e a gente faz só em um dente. Depende exatamente do que o paciente está procurando. Se ele quer resolver essa questão estética, nós fazemos em todos. Entendi. Agora não, quero resolver só um problema no dente, a gente faz só nesse dente. Mas tem paciente que às vezes chega e precisa de um tratamento prévio antes. Ah, tá. Como, por exemplo, usar um aparelho, né? Para resolver toda essa questão do alinhamento. Porque como a faceta de resina é um procedimento que praticamente não se tem desgaste, quando o paciente chega com um dente muito, muito tortinho, não é recomendado. Porque aí sim a gente precisa fazer um desgaste mais... Ah, entendi. Então o ideal é posicionar os dentes da maneira certa, para depois vir com essa parte, que é como se fosse o acabamento final. Ou às vezes se for um tortinho pequeno, a gente consegue resolver que são exatamente os preparos seletivos que a gente faz, entendeu? Ah, entendi. Mas é basicamente isso. Aquele paciente que você tinha citado, que tem um dente mais curtinho também, dá para dar uma melhorada com a resina. São os melhores casos. É mesmo? Não tem muita... Restrição. Restrição para paciente, não. É só mesmo, às vezes o paciente precisa de procedimentos prévios. Uma gengivoplastia, né? Para diminuir um pouquinho a gengiva e ficar legal. É isso que eu ia perguntar, assim, quando se fala de gengiva, não oferece nenhum risco, por exemplo, essa camada que coloca no dente, nenhum risco, por exemplo, de agredir a gengiva. Nada nesse sentido. É uma coisa bem superficial, bem tranquila. A técnica que nós utilizamos não agride essa questão de, às vezes, causar uma gengivite, uma inflamação na gengiva por conta disso. Não acontece. E o paciente vai continuar com a escovação, o fio dental, tudo normal. Tudo normal. A gente passa as recomendações que são necessárias. O paciente que faz esse procedimento, a gente passa as manutenções que são necessárias fazer, porque, por exemplo, quando você faz esse procedimento, a gente fala para o paciente fazer as manutenções semestrais, o que já você normalmente tem que fazer uma limpeza semestral. Então, quando ele já vai fazer essa limpeza, ele faz toda essa manutenção, que é bem tranquila, é só mesmo para dar brilho na resina, essas coisas. Se você não faz sua manutenção semestral, já está aqui, o puxão de orelha, viu, doutora? Lembrando que tem que fazer. Por falar nesses cuidados, doutora, você tinha citado que depende do hábito do paciente se a resina vai escurecer ou não. Por exemplo, se a pessoa gosta muito de tomar café, se é fumante. Eu sei que o cigarro, ele atrapalha em todos os sentidos a saúde da pessoa, mas a pessoa que toma muito café, muita Coca-Cola, isso, o dente natural também pode escurecer e amarelar com isso? Pode escurecer e amarelar. É mesmo? Tanto a resina quanto o dente. E por isso, para esses pacientes, as manutenções, elas são adiantadas, entendeu? Enquanto, normalmente, para pacientes que têm o hábito alimentar sem tanto esses usos de pigmentações, são de seis em seis meses, os outros a gente traz, às vezes, de três em três, entendeu? Você fala de pigmentação, é porque o dente realmente absorve essa cor, que seja de algum outro corante? Se a gente fizer um clareamento, por exemplo, o clareamento, ele não é para sempre, né? A gente tem que estar sempre fazendo as manutenções e é justamente por isso, porque o dente, ele tende a absorver essa questão da pigmentação dos alimentos. Por isso que vocês indicam, quando está fazendo o clareamento, não, durante o clareamento, não fazer o uso de jeito nenhum desses alimentos mais coloridos, porque senão vai perder durante o tratamento mesmo, né? Exatamente. Gente, isso é interessante, né? Porque eu nunca imaginava. E não tem uma diquinha, não? Tipo, beber alguma coisa? É, o que a gente, às vezes, indica para paciente que tem esse hábito muito, por exemplo, de tomar café toda hora. Né? Quem? Oi? O que a gente faz? Toma o café e bebe água logo depois. Já ajuda? Ajuda bastante. Porque aí, pelo menos, vai ficar... Porque você não vai ter... É como se estivesse lavando, é isso? Exatamente, porque você não vai ter, às vezes, o tempo de ir lá e escovar. O tempo todo. Então, você pode beber o café e tomar uma aguinha. O chocolate também? Pigmento ou não tanto? Não tanto. Mas esses alimentos, como café, refrigerante, essas coisas. Olha só, viu, gente? O refrigerante escuro. Aquele amarelo é mais tranquilo. O vinho tinto. O vinho tinto. É mesmo, para quem gosta do vinhozinho, a criançada que gosta do suco de uva também. Açaí. Na hora que a gente toma, que a gente come esses alimentos, a gente já percebe que, às vezes, fica ali, né? Exatamente. E vai para o dente. Mas é porque aí a gente escova o dente e acha que saiu, mas não. Com o tempo vai... Vai espregando ali, é isso? É isso. Vai pigmentando. E aí, então, tem que fazer... É por isso que é necessária a limpeza, né? Não adianta soltar e escovar os dentes. A manutenção, né? Dos dentes. Assim, no caso, a consulta ao dentista a cada seis meses. Isso é recomendável, né, doutora? Para poder fazer uma limpeza. Se você tem a resina, então, a manutenção. Nessa manutenção, por exemplo, pode ser que vocês troquem a resina? Pode ser isso? Se ela estiver muito pigmentada? Olha, a troca da... É, se tiver muito pigmentada a água, assim, mas que não é o que normalmente acontece, é necessário fazer a troca. Se não, na manutenção faz o quê? Dá uma... Faz um... Eu não sei se o termo é esse, gente. Um polimento? Exatamente. Ah, é isso. É um polimento. É o que já faz quando você faz o procedimento, só que você faz de seis em seis meses, porque a resina, ela tende, às vezes, com o passar do tempo, ficar opaca. Entendi. Entendeu? Então, na hora que você dá o polimento... Vai dar aquele brilho. Exatamente. E já tira aquela camada. Dá o brilho, parece que você acabou de fazer. Ai, que bacana. Bom saber disso, então, doutora. Então, a recomendação é, tanto para fazer uma correção de um dentinho quebrado, no caso de perder a guia, no caso do canino, mas principalmente estético, né, doutora? Exatamente. E as pessoas têm procurado muito? Bastante. Justamente por ser um procedimento que quase não tem desgaste, né, e por ser acessível. Acessível, né? Porque muda mesmo, muda a autoestima. Você percebe na hora que o paciente sai do consultório, que sai diferente. Uma das grandes vantagens é essa, né? Já imaginou você, às vezes, um paciente que tem muito tempo sonhando com um sorriso legal, chegar em uma consulta e sair completamente transformado em questão de horas, porque às vezes a gente marca um período para fazer a boca do paciente. Já faz tudo ali na hora. Exatamente. Que bacana isso, né? Em uma sessão. Então, assim, por isso que eu acho que está sendo tão procurado. E a gente fica imaginando essa cena, porque eu acho que deve ser tão gratificante se olhar o paciente e, no caso, né, no seu caso, um profissional que trata sorriso, conseguir arrancar um sorriso com o gosto de um paciente, deve ser recompensador, né? Porque tem muito paciente que tem aquela vergonha mesmo de sorrir e a gente entende, né? E depois que faz toda essa transformação é incrível. E às vezes é uma coisinha, né? Um dentinho amarelo, uma manchinha no dente, uma capinha ali resolveu. Coisa simples que dá para ser resolvida em horas. Que bacana. Bom saber disso. Que bom que existe a tecnologia e que bom que existem profissionais como a doutora Rafaela, que está aqui conosco para atender. Então, vou deixar o link, vou deixar o contato aqui. Vocês já sabem. Na Estúdio Oral Gold, eles têm vários profissionais extremamente capacitados para atender e tratar o que você precisar, a sua necessidade. Estúdio Oral Gold, que é um novo conceito em odontologia. Doutora, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Esse foi o nosso Pod Proziar de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?